Então no episódio de hoje eu vou falar o que eu achei sobre o WRC Polônia, que aconteceu esse final de semana, junto com a Ursa aqui, eu sou o Maurício. Vou passar brevemente pelo Rally X, vou passar pela agenda, falar dos eventos que estão por vir de Rally, e falar de um evento novo, um campeonato novo que eu estou organizando, virtual. Falar também sobre um pouquinho do Rally Riás Baixas, que vai acontecer na Espanha. Falar algumas inscrições que estão abertas para Rallys, inclusive do campeonato que eu estou organizando. E se tiver alguma notícia enquanto eu gravo, alguma notícia, mas não teve nada muito relevante. Então bora para o episódio, depois da vinheta. Então vamos lá, falar sobre o WRC Poland, que aconteceu agora, e foi muitas reviravoltas, já começando antes do Rally. Durante o reconhecimento, na terça-feira, os pilotos vão com carros mais ou menos normais, assim, de rua, para fazer um reconhecimento da pista, que é com o trânsito aberto mesmo, nada demais, não é correndo, não é nada. Inclusive tem monitoramento por GPS para ver se eles não estão correndo, né? Porque isso é levado a sério, pelo menos no Mundial, né? E já aconteceu de cara, que já deu um acidente com o Ogier, que é um dos que eu achava que ia para o pódio, só que daí ele acabou indo para o hospital, inclusive, não foi nada sério assim, só que ele se envolveu no acidente com outro civil, né? Então ambos os carros todos estão bem, os carros nem tanto, mas está tudo bem, nada muito sério. Na terça-feira ligaram para o Ravampera, que estava mexendo em seu jet ski, e nisso, na terça-feira, ele, ah, cara, vai ter que participar do Mundial. Porra, mas eu nunca participei da Polônia, não conheço, não me preparei, não fiz nenhum reconhecimento, e já começa na quinta-feira. É, e tá bom. E ele foi lá, pegou as malinhas dele, as pressas e foi. Não fez reconhecimento, não treinou, não levantou as pistas, nada. Pegou, viu o vídeo só, do que ele ia correr. E, bom, vamos ver o resultado. É impressionante. E só para falar um pouquinho sobre o WRC da Polônia, ele começou em 21, então ele tem uma grande história de rali. As pistas são muito rápidas, muito fluídas, e por ser de terra, né, ela se deteriora muito rapidamente, especialmente se chover, só que acabou não chovendo, só pouquinho, acho que de umidade, assim, muito pouco. E as especiais foram bem longe entre si, então teve muito deslocamento. E o rali da Polônia é conhecido pelas velocidades extremas do rali, né. A maior velocidade que eu vi assistindo foi 200 km por hora, numa estradinha de terra estreita, imagine. Então é um negócio insano, assim. E o rali da Polônia, ele participou do WRC em... Em 73, 2009, e de 2014 até 2017. Então foram algumas edições aí que já fez parte do Mundial e agora voltou. Então só pra mostrar a notícia, né, rapidinho. Como é que ficou os carros, né. Ele não faz nada sério, assim, mas enfim. Acho que não é a primeira vez que o Ogre se envolve em acidente antes do rali. Eu não lembro se foi ele ou não viu. Eu acho que foi ele. Então, cara, cuidado. Mas enfim, é... Sobre o povo vampira, né, segurar as pontas aí. E olha que rali impressionante que ele fez, hein. Esse rali teve até piloto que terminou de ré. Oh, that's a big moment. That's a big moment, right at the end of the stage. Where's that car ended up? I think... I think we're still down the stage, right at the end of the stage, Bex. He has already posted a time. He's crossed the line and... He's spun massively. 11,18,8. So that he's... I think he's actually gone sideways across the line. So there we go, there's the yellow hood. So that we're a little out of control here. Bang, we click that bale. We've gone through the flight, but it's backwards. Yeah. We're gone through backwards. So, yeah, I mean, obviously he's gone backwards through the timing beat, and that's fine, but he's clouted that bale. There you go. Oh. Now, it's the back of the car I want to see. There's the damage to the front, but it's the... It's the rear right corner, if we can get down there. Watch yourself, Fuzzy. There he is. He's having a look. Oh, the wheel's gone, is it? It's... Yeah, the wheel's gone, and... Oh, it's game over. Oh, Josh. Oh, I can't believe that. Oh, no. That's such a shame. Oh. But yeah, just to show you a little bit, I think it caught the tire of the rim, and we tried to keep the pressure on the tail, we tried to have a good pace, but I mean, that's the game, so now... Unfortunately, I, at least, I never like when this happens, I think it's very sad. And in this case, at least, it's not like Kenya, right? Kenya, I'm going to put it, because Kenya is a place known for this, so... There I'm going to put it, but I don't think it's cool there. Here, it was really a accident, right? Like, the animals, when they hear the first car passing, they just go away, and there's sirenes that also scare the bichos, so... It's very difficult a bichos pular in front of the car when it happens, because they go and they're going to go away, they're going to be scared. Then he hit it and ended up with the front of the car, right? The Rovanpera, he already started with the best times, even not having recognized the specials, he said, I'm going to take a little bit and tal, right? And the take a little bit was to stay between the first and the first. So, the guy is in a different level, it's absurd the level that he is. Then, Michael, in the first specials, he ended up passing the Rovanpera. Because Rovanpera, he was really taking a little bit more light, even the one of the first Then, I think he was excited, started to understand how Polonia was working, and then started to play the window and say, no, no, I'm going to be calm, I'm going to be calm, but he was always in the first, right? The Sesks... The reaction was good. Good morning, that is the second quickest, just three tenths off the bass, unbelievable! What? Yep. Okay. That's it for the interview. Why? Why? Why so fast, huh? Were you taking it easy? Yeah. You know, there's this main video in the UK, why are you coming so fast? 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 All right. I have to think now. What are you going to think about? I don't know. What are you going to think about? I don't know. I'm going to do it. So, just to give some context for people to understand, this Sesks is starting in category 1. It's the first time that he drives a car in category 1. And he already started in second place. It's absurd the performance that he had. I think he was with so much adrenaline, so excited that he was even coherent when he was talking. It's so cool to see a pilot animado, that's not tired of the profession. So, this was his reaction for him to have been in second, already debut. And detail, he doesn't have hybrid, like the others. This is kind of optional in category 1. It's a advantage to have hybrid, but, like, explicando, the hybrid is an electronic system in the car to give a boost extra torque in the car. It's like a part of a electric car. And this system is carried out by a freio. Like a Formula 1, I don't like that. I don't like it so much, but I think so. Why, in Poland, it doesn't make a difference? Because a Polônia is a lot of freio. So, you use a lot of freio to make curves, but it's a lot less than some very technical countries. For example, Monte Carlo, which has a lot of curves. So, in Monte Carlo, the hybrid makes a lot of difference. Because you freio and accelerate, freio and accelerate. So, you're using the hybrid the whole time. In Poland, you get a lot of time in a reta. A lot of time. You get a lot less. So, it doesn't make a difference. So, it kind of made a difference in this case. And there were some problems with the public. This is a little bit of a disgrace. And it can even be that they don't return to Poland because of this. The public invading the route, things like that. And there were, I think, three specials canceled. Or, not, one was totally canceled because of this. And three, like, interrumped in the middle. And they were prejudiced by the pilot. And then they were going to go to the freio. And in the car. And in the car. And in the car. Of the road. And even in the car. The car. And, like, to the car. You get drunk. And you got to do it. And you got to go to the car. The monster. If I'm not mistaken. He went to the car. The heat. So, they got to the concentration of the guy. And, like, over the car. And, like. The problem is that. The problems already. Ainda mais no mundial Que os carros tem uma velocidade muito acima do normal Então quando acontece merda Dá muita merda E vi de grupo B antigamente Que morreu muita gente inclusive Então foi interrompido várias vezes Várias especiais Foi feio E novamente falando Isso pode ser que até não queiram voltar mais Pra Polônia Porque isso prejudicou muito o evento E no sábado de novo teve mais uma interrompida Durante um tempinho de novo Inclusive foi a primeira vez que eu vi um carro zero Passando duas vezes pela especial Nunca vi isso Aí o Solberg Da categoria 2 Ele tava meio, sei lá, meio Não sentindo o carro E quando o piloto ele chega Num nível muito alto Que nem esses pilotos do WIC Ele meio que se torna um com o carro Então qualquer coisinha assim Que ele não sinta muito bem Que o carro esteja diferente Do que ele espera Já tira essa concentração Esse flow dele E ele tava reclamando Todas que ele tava terminando Que tava uma bosta Que não sei o que Que ele não tava sentindo o carro Aí no sábado Ele conseguiu melhorar um pouco E pulou pra segundo lugar E disparou E no domingo Eu reconheci um dos trechos De uma SCS Que é um trecho Que tem no jogo Do Dirt Rally 2 E é uma das que eu gosto Bastante de jogar Reconheci, achei muito legal isso Devia ter mais especiais Dentro de jogos Pra gente se identificar mais Mas essa edição foi de muita reviravolta E o Vampira acabou ganhando Foi impressionante Ele não treinou Enfim, já falei Ele não viu nada E conseguiu sair super bem Então Impressionante O cara tá em outro nível Aí aqui tá o O Super Sunday O Super Sunday É os pontos Do domingo Que domingo tem uma pontuação própria Aí o Tanak Que eu achei que ia ganhar O evento Que daí ele saiu Por causa do acidente Que deu, né Ele Eu acho que ele ganharia Se não fosse isso Porque tanto que no domingo Ele ficou em primeiro Aí o Hovampira Ficou em segundo E o Formoso Em terceiro O Nuviu Não conseguiu se destacar Dessa vez O Hovampira E o Johnny Ficaram em primeiro O que é realmente impressionante O Hovampira Não está correndo por pontos Esse ano Ele tá correndo por Simplesmente por Ele tá correndo parciais Então ele não tá muito Preocupado com pontuação Ele tá preocupado Em ganhar os ralis Na categoria 2 O Payari Com a N E foi bem legal Ver a reação deles Inclusive ele deu uma Finetada em repórteres Acho que da região dele Perguntaram pra ele O que que seria Se ele perdesse Ele comentou isso Alguns repórteres perguntaram O que seria Se eu perdesse Eu acho que a gente Nunca vai saber Mas bem legal Eu gostei dos resultados Achei que foi muito legal E como que tá a pontuação Até agora O Nuviu Ainda tá em primeiro Mesmo assim Mesmo não tendo ganhado 136 pontos O Evans 121 pontos E o Tanax Com 115 Então é aí que entra A velha discussão Desse ano Sobre a pontuação Não estar refletindo Os pilotos Porque o Domingo tá dando Muito ponto Mesmo pra quem Tá perdendo Ali Então eu não vi o que Não deveria Talvez estar em primeiro Ele tá em primeiro Então é aquela discussão Tipo se Você concorda ou não De novo Acho que nem vale mais A pena perguntar Se você concorda ou não Pra deixar no comentário Mas se quiser deixar Fala aí né De novo essa pergunta E bom Se você tá gostando aí Do canal Aproveita pra Curtir o vídeo E se inscrever no canal Que tá dando um trabalhinho Fazer os vídeos Faz com carinho Aí tivemos também o Rally X Que é do estilo Rally Cross Só que assim Foi Junto do maior Evento Do principal evento Pelo menos pra mim né O evento mundial De Rally Então Eu acompanhei o evento Mundial de Rally Eu adoro ver Rally Cross Só que A não ser que seja No mesmo dia Do Rally Mundial né Inclusive é legal De assistir o Rally Cross Quando não é No dia do Mundial Porque tem ao vivo Do YouTube De graça Assim que você vê Então E é muito show De ver É o melhor dos mundos É a melhor parte Do Rally Que é aquela bagunça E terra Os circuitos De pista fechada né Então Eu acho muito legal Se você gosta De corrida De circuito fechado Você vai gostar Se você gosta De Rally Você também vai gostar Então É o melhor dos mundos Mas fica aí Se você não assina O Rally TV por exemplo É uma boa De assistir né Agenda Eu tô gravando No dia 30 Então já vou pular Pro próximo mês Aqui em julho É Vamos ter o Piauí Rally Cup Tem uma agenda aqui É só deixar no link Inclusive Mas temos aí O Piauí Rally Cup Com várias modalidades né Motos Quadricículos UTVs Então se você é da região Tenta ver Pelo menos A largada Promocional Assim Ver os carros É até Vale a pena Teremos também O Rally Rias Baixas Que é na Espanha E esse evento Por que eu tô Trazendo aqui Pra comentar né Porque o Gabriel Morales Que é o navegador Ele vai navegar Pro Bruno Bulaccio Eles vão participar Desse aí Então ele é um Navegador que eu tô Sempre acompanhando Porque ele é do Brasil né Então É um dos poucos Brasileiros que tá Rodando o mundo aí Em Rallys de velocidade Então Eu acho que Vale a pena Dar uma acompanhadinha Aí eu vou deixar O vídeo Vídeo de divulgação Aqui Acho que é Bem produzido Então eu vou deixar O vídeo de divulgação Ele tá bem Produzidinho Bem bonitinho Parabéns pra quem fez Ficou muito bom Bom As características da Espanha É que geralmente É muito asfalto Muita velocidade Curvas sinuosas É bem técnico Bom É um Rallys que eu Particularmente Gosto bastante Mas Eu não Eu não sou tão fã De asfalto Eu né Em simulador Porque eu acho Muito difícil Não porque Eu não gosto A velocidade É muito alta Então Você chega numa curva Com muita velocidade Então é difícil De calcular O uso do freio E quando você derrapa Derrapa demais E Olha Parabéns pros pilotos Que mandam bem Asfalto Que eu acho Muito difícil Falar do evento Que eu estou organizando Agora O campeonato Nero Rally Show Muito criativo Inclusive Eu registrei um site Só pra poder organizar E colocar a pontuação Até o final do ano A minha ideia É fazer uma edição Por mês Vamos ver como é Que isso funciona Eu tinha pensado Em seguir A agenda Do WRC Só que O WRC São 13 por ano Então Eu quero fazer um por mês Então não vai bater certinho Mas Tudo é discutível Isso pode ser Inclusive A pergunta da semana Como é que você acharia legal Um campeonato Virtual de Rally Dê ideias Como é que pode ser A primeira Eu já fechei Porque eu já quero deixar Para as pessoas Fazerem inscrição Já está aberto Já tem Três pessoas Contando comigo Então Se você tem um volante Vai ser obrigatório o volante Para manter um pouco De realismo Participa lá Eu deixei de graça Pelo menos a primeira edição Vou fazer de graça Porque Eu quero ver se dá certo Como é que é A adesão Das pessoas E vou fazer Na Polônia Porque acho que é um lugar Muito legal De fazer Rally E já teve o Rally agora Do WRC Então Estou no hype ainda Da Polônia E para ficar justo Eu vou sortear Os estágios Um dia antes Para nem eu saber Porque Senão é injusto Eu poder treinar E os outros não Eu vou fazer Acho que uma Live Na Twitch Inclusive o link Está ali No site E um dia antes Quem quiser entrar na Twitch Eu vou fazer Sei lá Mas 8, 8 e meia Da noite O sorteio E A não ser que todo mundo Confie em mim Aí eu vou sortear um dia antes E daí fica na confiança Se ninguém entrar Na Twitch Mas a ideia é essa Então Sugestões Para o próximo Para o próximo Não para esse Esse já está fixo Eu vou fazer com o grupo A Que tem aqui do Subaru Muito legal E 7 estágios Para não ficar Tão pesado Porque é uma coisa mais casual Pelo menos Eu deixei o link Eu deixei o link Eu deixei o link ali Está aparecendo até no vídeo Acho que não tem como O Rally Cuesta Eu sempre estou O Rally Cuesta Para o Rally Cuesta Fundo Sorria E aí